Os detalhes sobre a ilha Striker ainda são escassos. As forças insurgentes lançaram o ataque há quase 90 minutos. O quê? O André está lá agora? Vamos ao vivo com o André Garcia. André? Estou aqui, Rob. O caos é total. O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra-1 estão lutando contra as hordas das criaturas marinhas gigantes parecidas com insetos. Os meta-humanos estão aguentando, mas o exército regular está desorganizado. Com o Batman detido, há algum sinal de quem está comandando esse ataque? É, não faço ideia. Não consigo ver o suficiente dessa posição. As criaturas romperam as defesas da prisão? Parece que não. Até agora o combate está concentrado no perímetro da prisão. Selar a armadura anexa. Ativar núcleo do reator. Iniciar conferência pré-voca. Todos os sistemas nominais. Todas as entradas conectadas. Esquema de comando neural ativado. Ativar núcleo do reator. 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 Avaliação de danos, reserva de energia esgotada, iniciando recarga solar, sistema de propulsão desativado, quanto tempo, recuperação completa em 15 minutos, droga. Avaliação de danos, droga de danos, droga de danos, droga de danos, droga de danos. Dividir? Me faz um favor, querida, ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Pode deixar, querido. Acho que não. Avaliação de danos. Avaliação de danos. Avaliação de danos. Tchau! 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 Faça um favor a si mesmo, Harleen. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua causa. Não se preocupe. Temos um pacote de demissão generoso. Coringa! Não, não. Vá salvar o mundo. Eu cuido disso. Vai me agradecer por isso depois, Harleen. Tchau! 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 Eu faço por que me empate. Ah! 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 Talvez o Superman tivesse razão sobre você. Tentou me matar? Eu vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Arlene, não. Ele ia! Não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele tá do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez mantenham-o no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Tem uma coisa certa pra isso. o que ele está buscando no seu rosto. É isso que ele vai ficar no seu rosto. Ah! Ah! Enjola aí, vió! Nenhum! Enjola aí, vió! Enjola aí, vió! Enjola aí! Enjola aí, vió! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já era a Mulher-Gavião. Achou alguém superior? Já passou o seu seguro? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.